Os gestores do programa Trabalho Seguro do TRT do Ceará visitaram as instalações da companhia siderúrgica do PSEM, que fica em São Gonçalo do Amarante, a 316 quilômetros de Fortaleza. A empresa gera cerca de 5.500 empregos diretos e produz placas de aço para o mercado brasileiro e internacional. Durante a visita, a comitiva assistiu palestras sobre autossuficiência energética, além de acompanhar o processo de fabricação das placas de aço. O superintendente de produção siderúrgica, Juarez Sigval, destacou as principais ações para a segurança do trabalho na empresa. O desembargador Francisco José Gomes Silva disse que o objetivo da visita foi de conscientizar a todos sobre a importância de se preservar a vida. Eu posso citar algumas dezenas de ações, mas principalmente o que a gente chama de direito de recusa. O empregado tem o direito de não realizar a tarefa se ele se sentir inseguro e as atitudes eficientes. Que são atitudes que a pessoa ajuda a modificar o seu ambiente de trabalho, de modo a torná-lo mais seguro. A vida humana é o bem mais importante que se tem. Que a vida humana tem importância. Que a vida humana vem em primeiro lugar. Que o trabalhador, ele tem que preservar a sua vida também nos locais de trabalho. Ou seja, ele tem que evitar acidentes de trabalho, preservando assim a sua vida e a vida da empresa.